Anualmente, o grupo Haverim realiza um pré-ceder de Pesach com a presença dos familiares. Veja agora como foi a comemoração que aconteceu no espaço Adolfo Bloch da Hebraica. No tradicional pré-ceder de Pesach, os integrantes do grupo Haverim colocaram em prática o que aprenderam nas aulas de cultura judaica sobre essa festa. Todos os elementos de Pesach estavam presentes, sendo esta uma atividade que possibilita que os Hanihim vivenciem o judaísmo. 21 anos que a gente desenvolve o pré-ceder e a cada ano existe uma inovação, uma participação, uma integração. E hoje a gente pode ver como está maravilhoso. A organização feita pelas mães, por alguns pessoal da equipe técnica e uma participação muito maior dos próprios Hanihims. Eles estão integrados, eles fazem parte, eles são protagonistas dessa festa. Então, por que não dizer que a inclusão, como Pesach, significa a liberdade? A liberdade de estar, de participar, de se incluir numa sociedade que lhe pertence. Como todo ano, a gente faz um pré-ceder de Pesach que nada mais é do que um treino. Então, nossos alunos que no decorrer do semestre aprenderam todos os conceitos, hoje vão mostrar para suas famílias, pais, primos, tios, as famílias inteiras que estão aqui e eles vão ser os professores. Porque no judaísmo é assim, o professor ensina e o seu aluno continua transmitindo. Esse ano foi um mutirão de gente nos ajudando, sabe? Gefilte Fisch, uma empresa veio. Frutas, nem sei, muitas frutas. Pintoras, pessoal de contação de história. Nós nos unimos com muita gente. Então, a gente teve um... Foi tipo um exército aqui trabalhando para sair essa maravilha. Quero agradecer também, em especial, a federação que nos cedeu todas essas matzotas, o grupo Israel Chelano, esses como alunos. Eu achei demais. Eu estou muito emocionada. Eu não consigo nem falar hoje porque está muito bonito. O Egito foi hospitaleiro, recebeu bem os hebreus que lá chegaram. Para contar a história de Pesach, os Hanihim encenaram uma peça com a ajuda de uma contadora de histórias. As famílias participaram juntas deste momento de descontração, sendo essa comemoração uma integração entre os Hanihim e os familiares. É a Havaia, a vivência judaica. Isso é muito importante porque eles podem trocar entre os amigos e mostrar para os familiares também todas as aprendizagens. Então, assim, quando for o Seder de verdade, eles já conhecem, eles já treinaram, eles já experimentaram. Isso é muito importante. O Haverim, pela primeira vez, abre um espaço dentro da comunidade judaica para pessoas que têm algum tipo de diferença intelectual, psicossocial. E abre a possibilidade de eles serem reconhecidos perante a nossa comunidade. Isso é muito importante. Foi muito bonita a festa, foi muito bonita a festa. Foi muito alegria, foi lindo. Foi muito bonita a festa. A festa foi linda. Eu estou adorando. Eu adorei o teatro. Eu adoro ficar no Haverim. Eu deixo no Haverim e faço muitos passeios culturais. Eu tenho um grupo de amigos que fazem parte da minha vida. O Haverim é essencial nessa união, assim, da família com o especial. Assim, eu sou irmã. Eu acho que é muito importante a família vir participar. É um momento, além de judaico, de unir todos os costumes, tanto da tradição quanto humanos. E é muito gostoso compartilhar esse momento, estar aqui, fazer as rezas, depois dançar. Eu acho que é um momento de conexão muito importante que se reflete fora daqui, depois no dia a dia. Ah, gostei. Por quê? Não, mas legal. Você foi o quê na peça? É, soldado. Soldado de peça, né? Para mim, significa esse pré-peça que eu estou festejando com o grupo Haverim, meus amigos, conjunto, os familiares, representa a liberdade do povo judeu, a liberdade de poder participar de um evento como esse, de prestigiar um espaço nosso, fazer uma comemoração.